ZYH 487, Rádio Jacuípe AM, 1500 Kilohertz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. A partir de agora na Rádio Jacuípe, prosa sertaneja. A boa música sertaneja, informações e muita prosa. Prosa sertaneja. Apresentação, Joilson Ramos. Joilson Ramos. Cinco horas e um minutos. Alô amigos, bom dia. Estamos chegando para mais uma edição do programa Prosa Sertaneja. Hoje é sábado, nove de abril de dois mil e vinte e dois. Está no ar mais um Prosa Sertaneja pela nossa Rádio Jacuípe. Agradecendo a Deus por mais um dia, você amigo ouvinte, que a partir de agora estarei contigo até as sete de hoje com o Prosa Sertaneja, tocando muita música boa. O melhor da música sertaneja até as sete, né? O pacote de viola, moda de viola, canção rancheira, rasqueado, batidão, shot, muito mais. E das sete às oito, você curte muito. Aliás, das seis às sete, né? O sertaneja desse, das cinco às seis, de seis às sete, muito forró. Música, liga e participe. Três, dois, meia, quatro, vinte e um, oitenta e nove. Ou mande seu mensagem de áudio ou de texto pelo nove, nove, dois, meia, meia, oito, meia, sete, quatro. Hoje é sábado, né? Chegou mais um fim de semana. Estamos aqui tocando o melhor da música e começamos muito bem. Vamos começar com Tonico Itinoco e a música Loira, Loirinha. Olha a hora. Cinco e três. Muita música pra você curtir a partir de agora pela nossa Rádio Jacuip AM. Oh, minha gente, hoje nós vamos dançar aqui e vamos fazer um pagode de arrancar pica-pau do oco. Quem vai tocar pra nós é o compadre Joaquim Fubá e o compadre Zé Cupido. Tá certo, minha gente? Tá! Puxa o fole, champoneiro! Arraso pé, moçada, que a lua já saiu, a sanfona tá tocando e o salão está vazio. O salão tá enfeitado, hoje está muito bonito, a Gerarda com o Osmã e a Bastiana com o Mami. Arraso pé, moçada, que a lua já saiu, 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 a lua já saiu. Arraso pé, moçada, cochila é que não pode, veja só o Zé Cupido enforcando o pé de bode. O Oscar entrou na dança, foi dançar com a Gabriela, o Lucão tava num canto agarrado com a Manuela. Arraso pé, moçada, cochila é que não pode, veja só o Joaquipubá enforcando o pé de bode. O Dois Sanfoneiro vai até o dia clareado, pai. Ô, Benedito, meu cavaquinho, o Tia André no contrabaixo. Vamos lá! O salão já está cheio com a turma da pesada, Puxa o Foley, o Zé Cupido, até alta madrugada. Arraso pé, moçada, cochila é que não pode, veja só o Zé Cupido enforcando o pé de bode. Ô, Gerson, você vai pegar uma dama agora mesmo! Jói, o Zé Cupido, até alta madrugada. Cinco horas e onze minutos, cinco e onze, ouvimos aí Osmano e Manito, baile, baile no sertão. Hoje é sábado, o próximo sertanejo vai ter as sete, das sete às oito tem o Panorama Regional com Noroel Fernandes e Zé Alcione. Das oito às dez, tem o sábado sertanejo comigo mesmo, sábado sertanejo e das dez às meio-dia, bola, tem o sucesso total com o Nilson Oliveira e bola na rede, meio-dia. Com o Zé Alcione, Walter Silva, Gabriela Rei, Evandro Matos, Noroel Fernandes, toda a equipe boa de bola. Às treze horas, tem palavra fiel com Aeronaldo Edson. É tarde aí, o Zé Alcione comanda a tarde. Hoje também tem o Momento do Repete com Nadinho e Antônio Maracujá. Vamos nessa, vamos tocar música! Vamos de Guarapê! A Tenentei! Olha, cara, com aenkulha! Vamos lá! A Tenentei, o Jorilandes, a Planeiro, a Terra e o Jorilandes, a Terra, da Terra, da Terra e a Terra! A Tenentei, o Jorilandes, a Terra e o Jorilandes e o Jorilandes, a Terra e a Terra o Jorilandes e o Jorilandes. A Tenentei, o Jorilandes é a Nova Fórmã! E aí, olha que agora é menino, é mais difícil. Já que ele parece um pai de chequeiro, não é? A rocha, vem! A rocha, vem! Vamos, simbora! Eita, porrôfuda nossa! Agora! Vamos, menino! Vamos, simbora! Segura, menino! Acabou o programa, vem aí Panorama Regional com Noroel Fernandes. E Zé Alcione estarem de volta daqui a pouquinho, às oito horas, dentro do Sábado Sertanejo. Tocando muito forró, muita música, pra você curtir. A partir das oito horas, que o nosso bom Deus nos proteja, nos ilumine. Prosa Sertanejo de volta no próximo sábado, às cinco da manhã. Muita paz, muita saúde! A gente se vê por aí! Jóias Honramos! Jóias Honramos! Jóias Honramos! Jóias Honramos! Jacuípe, prosa Zeta Meja. Obrigado pela sua audiência. ZYH 487, Rádio Jacuípe AM, 1500 KHz. Música, esporte e notícia. Riachão do Jacuípe, Bahia. Música, esporte e notícia. Povo hospitaleiro, vamos avançar. Vejo a criança sorrindo e a juventude a brilhar. Nossa gente vem de novo, nosso povo, nossa voz. A mudança agora é pra valer e chega pra todos nós. Tuxnet, sua internet ultra banda larga. Entre em contato com o nosso WhatsApp 759-9187-1444 e veja nossas promoções. Panificadora Jacuípe, na Avenida Eliel Martins, o melhor pão da cidade. Correspondente Bradesco, pague boletos bancários, faz saque e depósito. Telefone 3264-3092. Tá na hora das promoções Construforte. Pisos e revestimentos tipo A de 33 reais por apenas 25,99. É isso mesmo que você ouviu de 33 por 25,99. Porcelanato branco polido, 59,90. Porcelanato tipo B, 35,90. Tinta branca, 15 litros, 69,90. Baso sanitário quadrado, selet fit, kit completo, 899. Lojão do piso Construforte, Pé de Serra e Riachão do Jacuípe, Bahia. Sete, cinco, nove, oito, um, sete, oito, quatro, oito, quatro, meia. Nove, oito, um, sete, oito, quarenta e nove, vinte e um. Apesar da crise nacional, a Bahia segue de pé com o trabalho do governo do estado. Nunca se investiu tanto aqui na região. Em Feira, são 14 escolas em reforma. E vem aí mais três novinhas. Também em Feira e Amélia Rodrigues tem mais abastecimento de água. E em Baixa Grande tem rede de esgoto garantindo mais qualidade de vida para as pessoas. Ninguém para a minha Bahia. Governo do estado, Bahia, meu orgulho. A Páscoa chegou mais cedo no G Barbosa e veio recheada de ofertas pra você. Páscoa Arrasadora G Barbosa, muito mais completa pra você e com itens de Páscoa em até seis vezes sem juros no cartão G Barbosa. Pra fazer aquele almoço na sexta-feira, pra reunir a família no domingo, aproveite o melhor da Páscoa sem pesar no bolso. Páscoa Arrasadora G Barbosa, a mais barata do mercado. Aproveite! Aliança Móveis, tradição em vender barato. Tudo à vista, parcelado em doze vezes em todos os cartões. E dessa vez com preços reduzidos, com as melhores marcas, entrega rápida e armação grátis. E já tem gente comprando. Venha conferir nossas ofertas. Aliança Móveis, telefone três dois meia quatro vinte e seis sessenta e oito. Aliança Móveis, Praça Godofredo Carneiro, número duzentos e oitenta Centro, Riachão do Jacuípe. Aliança Móveis, Deus é a nossa força. É a mais charmosa, é a mais completa. Aliança Móveis e eletros, é sua escolha certa. Na hora de fazer seus óculos e exame de vista, lembre-se. Você está cuidando da saúde dos seus olhos. É por isso que a prioridade da Ótica Primos é a qualidade dos seus produtos. Com um laboratório de alta tecnologia, na Ótica Primos, antes de usar, você testa a qualidade dos seus óculos em um aparelho digital. Conferimos o seu grau, medidas, nível de proteção e autenticidade das suas lentes, garantindo assim a qualidade dos seus óculos. E para fazer o seu exame de vista, a Ótica Primos tem a melhor equipe de médicos oftalmologistas da região, atendendo toda segunda e quinta-feira. Na compra dos seus óculos, o seu exame de vista é inteiramente grátis. Qualidade em armações para grau, óculos esporte e exame de vista é na Ótica Primos. Telefone 3264-2128. Riachão do Jacuípe. Ótica Primos, venha conferir. Bom aprendimento é aqui. A farmácia Jacuípe se preocupa com sua saúde, por isso tem ótimas promoções, menor preço e um excelente atendimento. A farmácia Jacuípe se dispõe da melhor equipe para a orientação farmacêutica, com profissionais preparados e com longos anos de experiência no ramo. Lá você tem os melhores descontos em toda a linha ética e até 40% na linha genérica. E não para por aí, os aposentados têm 30 dias para pagar, com descontos especiais. A farmácia Jacuípe está sempre pronta a melhor lhe atender, por isso atende sua receita com plantão permanente diariamente, inclusive domingos e feriados, em sua residência no primeiro andar. É por isso que a farmácia Jacuípe é a melhor da cidade em todos os sentidos. Preço, prazo, promoção, qualidade e atendimento. A você, nosso cliente, muito obrigado pela melhor escolha. Farmácia Jacuípe, bem no centro da cidade, ao lado da Igreja Matriz. Rádio Jacuípe. Alô, torcedor, chegou o grande dia. Final do Campeonato Baiano, domingo na Arena Valfredão, 4 da tarde. A bola vai rolar para Jacuípe e Atlântico. É o Jacuípe em busca do seu primeiro título da Série A do Baianão. Vamos incentivar o Jacuípe, do primeiro minuto até o fim. Na bola, os craques da comunicação esportiva. Oferecimento Sinicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares. A bola, os craques da comunicação – Té-la de quieres teatro em boa. É mesmo assim que não háương nha. Segundo, a bola vai rolar para Jacuípe, do primeiro minuto até o fim.